Galera, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa noite Uma top, 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 tá? Hoje aqui eu estou trazendo um local para vocês verem como que está o nosso mandioca Olha aqui, ó Aqui tem esse pé aqui, mas eu vou ver no outro ali mais na frente Vamos ver no outro aqui, ver se tem, é Que já está boa já para a gente arrancar, né? Ó pessoal, nós nem terminou lá Nós viemos aqui em cima, aqui na nossa rosa de mandioca A Adrela disse que quer o quê, Adrela? Vou ver se já tem mandioca já Olha aí Cava aí para nós ver Nós queremos saber junto com vocês Olha aí ela aí, ó Olha o tamanho da grosso Está bem gostinha, ó Essa aqui é da casca branca, pessoal Vocês podem ver que essa aqui, ó Tem um talo branco, né? E essa outra aqui, ó Já tem um talo roxo, ó Então já é totalmente diferente, olha aí a qualidade, está vendo? Essa tem o talo branco A grosso da raiz aqui, ó Essa tem o talo vermelho e o talo branco Oi? Olha a grosso da raiz aqui, ó Olha aí, galera, ó Olha aí Olha a grosso Ai, que bonitinho Olha que bonita, hein? É, menino Já está boa a mandioquinha, tá? Se quiser comer, já pode comer, né? É Apesar que essa aqui Essa aqui é mais tardia, né? É, essa aqui demora mais, né? Essa aqui já é mais tardia Agora a de seis meses ali já é mais É, mais rápida, né? Olha aqui, você vê cada pé de mandioca Cada tronco Olha aí Ela está muito bonita Essa aqui a gente vai ter que dar uma roçada nela Vou pegar dar uma roçada nela, mas Está limpa Olha aqui como é que está rachada essa aqui, ó Essa aqui, Tuti, você jogou adubo, né? Essa aqui jogou adubo Olha aí, pessoal Que tarde abençoada, gente Olha lá Que sol que está dando Sol de quase cinco horas agora, né, Adriano? Vai vir mais chuva ainda E vai vir mais chuva Olha aí, pessoal A beira da cerca aí, ó A gente gosta de cuidar A gente gosta de deixar mais ou menos assim Ó Ah, essa aqui é a mulher que está mais judiada, né? É, essa aqui é a mais judiada Mas dá para você ver como é que estão as pedelas bonitas aí, ó Vou só entrar agora com a foice Cuidado aí, ó Aham Vai ficar mais fraca aí Está vendo? Só os panos, né? É Só que é até ali, ó Até ali só Dali para lá ela já está mais fechada já também Deixa eu ver Está mais bonita Essa aqui é da mesma daquela lá? Não Essa aqui é da amarelinha, né? Calma aí para nós ver Olha aí, rapaz Olha aí, ó Essa aqui é de seis meses Essa aqui já dá de comer já, ó Tá vendo, ó Essa mandioca você tem o quê? Deu uns quatro meses? Tem não, né? A mandioca não tem quatro meses não, gente Será que não? Não, essa mandioca tem quatro meses A mandioca tiver três meses Já está desse jeito Essa aqui já é de seis meses, ó Essa daqui para lá, gente Já é de seis meses Bora ver outra ali na frente Bora ver outra na frente ali Lá está a nossa casinha lá embaixo Hoje eu ia dar uma roçada no aterro ali Mas não deu certo É, por causa que aqui Que foi tirado o cascalho para aterrar Fazer o aterro da represa, né? Agora Daqui para a sala já está bonita, hein? Essa daqui já é de seis meses É Essa aqui é que nós buscamos lá no... É, essa aqui nós buscamos lá no... Ézio Vamos dar uma olhada aqui nessa daqui Como é que está Ó, essa aqui já... Olha por baixo como é que está, pessoal Olha aí por baixo, ó Está limpinho, ó Olha aí, essa daqui Olha aí, ézio Se você estiver assistindo esse vídeo aí Olha como é que está agora o senhor da... Da macaxeira aqui já Aí, ó As amas foram buscadas aí na sua casa Olha aí, ó Está limpinho por baixo Está bonita Está vendo? Lembra que eu falei para você que estava limpo? É o bom que não precisa calçar, né? É Eu estava com medo disso aí Já estava? Fiquei meio de foice Olha aí, gente, ó A beira da cerca aí está limpinha Vamos para cá agora É, mas tem algum lugar que precisa aqui Não, algum lugarzinho Não está mais... Esse lugar estava mais abaçado de mato, né? É Mais fechado, né? Por que, pessoal? Eu gosto de estar mantendo limpa a beira da cerca assim, ó Passar o veneno Porque Você sabe O toco Evita do toco apodrecer Que monte de mato E Isso aqui é uma praga Esse mato aqui, gente Que ele é uma praga, tá? Esse aqui Não se passa raiva com ele, tá? Esse aqui Não se passa raiva com ele E é difícil de acabar Você não pode passar um veneno mais rápido Porque senão acaba Contaminando as plantas E aí nós Acaba apedrecendo aí Com esse Esse mato Olha aí, ó Aí, ficou esse pedaço aqui Essa parte Essa parte nós não plantamos Mas nós não vamos plantar ainda Isso aqui é só Roçar novamente Passar um veneno aqui E deixar Nós vamos plantar Olha aqui, ó Como é que está A mandioca Está limpa aqui por baixo, ó Vocês estão vendo? Olha aí, ó Está bonita, bonita mesmo Só que essa mandioca foi plantada mais junta, né? É Essa aqui foi plantada mais junta Vamos ver como é que está aí Já está com a mão na massa, né? Minha azul vai ficar bonita, tá? É, mas você está querendo ver, não está? Eu quero ver, né? Essa aí está virada para o outro lado Ah, mas aqui eu não estou vendo nada não Essa aí está virada para o outro lado aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui vai ficar Oi? E aí está fina, né? Às vezes ela afina no pé e engrossa mais para frente Olha lá Eu quero um bicho, né? Está fina ainda Está fina essa daí, né? Pode ser mais grossa e mais para o outro lado de baixo ainda É isso aí Nós cavar demais, né? O tatu aqui Mas já ajuda, né? É muito gostoso Você está andando na roça assim Eu vou ir na frente E você ver as coisas que você planta assim Está só Só o top, né, Adriane? É Graças a Deus, pessoal Nós resolvemos vir aqui na roça Dar uma olhada Aquele dia que nós plantamos aqui, correndo Estava... Fez vídeo? Fizemos vídeo Correu da chuva? É que nós está plantando rápido Todos os vídeos, pessoal Se você não viu nós plantando Aqui é o mandiocal Vocês descem para baixo Que vocês vão ver os vídeos passados aí Na playlist Novo sítio aí Do sítio, né? Aqui, novo sítio Vocês vão ver Todos os vídeos que a gente fez aqui na chácara Desde o começo Quando a gente chegou aqui Até agora Tem muitos vídeos O canal está com mais de mil e poucos vídeos E eu acredito que você Você vai gostar muito Começa a assistir as playlists aí Pega batido Para chegar até onde nós estamos aqui hoje Aqui não foi fácil E com a ajuda de Deus Nosso Pai Celestial Que está lá em cima E você assistindo aí Nós vamos mais longe ainda, beleza? É isso aí, ó Mas nós vamos passar por baixo Para ver as bananas também A Adriana estava curiosa Não, eu não vou tomar banho na represa hoje Hoje eu estou vendendo meu banho E você aqui joga lá dentro Aí eu caio Pessoal, então é isso aí O vídeo curto aí para vocês Só a Adriana queria ver Como é que estavam as macaxeiras aí E com isso Nós vamos finalizar o vídeo Aqui um vídeo bem curto mesmo Nós estávamos gravando outro vídeo Lá de casa lá O vídeo do jardim E resolvimos Vim aqui na roça Para ver aqui Então Se você gostou desse conteúdo Já deixa seu like Se inscreva no nosso canal Comenta aqui embaixo O que você achou Como que está o mandiocar E é isso aí Chique na botina Chique na roça Com nós Aqui do canal Morando na roça Estamos juntos Até depois do fim Valeu